Música Bem-vindos a mais um Jornal Litoral. Ainda o mau tempo e o alerta vermelho do dia de ontem na costa portuguesa. O mar chegou a invadir várias vezes a marginal da Póvoa de Varzim. A Avenida dos Benhos chegou a ser cortada ontem à noite pela polícia municipal que estava atenta à situação. Dezenas de pessoas presenciaram a visita do mar à Avenida dos Benhos. A polícia municipal e polícia marítima estiveram no local e tomaram as devidas precauções. As imagens mostram uma das ondas a surpreender os menos cuidadosos. Esta situação tem-se verificado nos últimos anos e a Norte Litoral TV já mostrou por diversas vezes situações semelhantes. A Avenida dos Benhos Devido à agitação marítima, as barras do Norte e Centro do país foram fechadas. Durante o fim de semana, a ondulação deverá baixar para os 5, 6 metros, mantendo-se a previsão de céu nublado e chuva. É no final deste mês que se realiza a 18ª edição do Correntes de Escritas. A Norte Litoral TV já estabeleceu uma parceria com a MEO Canal e a SAP Vídeos e vai transmitir o evento em direto para todo o mundo. A sessão de abertura vai ter a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes. A tarde do primeiro dia vai começar às 3h30 com a conferência de Francisco Pinto Balsemão, um dos expoentes máximos do jornalismo em Portugal. O Vice-Presidente da Câmara, Luís Diamantino, lembrou que o Correntes de Escritas, com 18 anos, já atingiu uma notariedade mundial. Eu penso que o Correntes de Escritas já nos acostumou a todos, a nós e a vós, a ser aquilo que é. Tem a sua coluna vertebral que é as mesas, cada uma delas é um grande momento em que o público diverte-se também, diverte-se e participa e o público é muito importante, os leitores que estão aí participam e têm direito à palavra também. O número de escritores que este ano ultrapassa os cerca de 60 que tínhamos todos os anos, este ano temos 80 e qualquer coisa escritores. Para além disso, era de realçar também as conferências, sempre que são muito importantes aqui nas Correntes, a conferência que vamos ter este ano com o Dr. Pinto Balsemão, que vai falar sobre a comunicação e a cultura. É uma honra para nós termos aqui na Póvoa de Vazim, tanto o Sr. Presidente da República como o Sr. Ministro da Cultura. Aliás, ao longo dos tempos temos tido os Ministros da Cultura, todos aqui presentes, lembram-se perfeitamente dos Ministros que passaram por cá. Também tivemos o Secretário de Estado, que cá vieram. Temos as mais altas figuras do Estado aqui como o Sr. Presidente da República, que é a mais alta figura do Estado e que, portanto, para nós é muito agradável, não esquecendo que ele não esperou para ser Presidente da República para vir às Correntes Escritas. Já esteve cá como conferencista, muito aplaudido, porque também é um homem dos livros, como todos nós sabemos, é um homem de cultura e, portanto, será sempre bem-vindo entre nós. Vão ser cerca de 80 escritores, 30 dos quais vão estar pela primeira vez, representando 14 países. Macau e Venezuela vão estar no Correntes pela primeira vez. Na Póvoa de Varzin, comemora-se a Festa de São Brás, que se estende também à Comunidade Vila do Conde. As festas de São Brás acontecem durante todo o fim de semana, junto à tradicional capela, perto do farol de regufo. Em Vila do Conde, a Feira dos Namorados estende-se ao Mercado Municipal na próxima semana. Os lojistas do Mercado Engenheiro Duarte Pacheco em Vila do Conde convidam todos a participarem no evento à Feira dos Namorados. Sábado, dia 11 de Fevereiro de 2017, o recinto da Feira Semanal de Vila do Conde vai receber este evento entre as 10 e as 18 horas. Vai ser uma feira de artesanato urbano, com uma oferta diversa de produtos alusivos ao Dia dos Namorados e com muitas iniciativas de música, dança, patinagem, insufláveis e workshops. Vai ainda decorrer uma campanha de adoção de cães dinamizada pela Câmara Municipal de Vila do Conde. Pelo desporto, em futebol, na primeira liga, o Rio Ave venceu o Sporting de Braga por 1-0 no jogo que fechou a jornada 19. O golo foi apontado por Rafa, aos 68 minutos. Agora, os vilacondenses já preparam a jornada do próximo domingo. O Rio Ave tem deslocação complicada ao terreno do Feirense. Na segunda liga, o Varzim desloca-se à Vila das Aves, segundo classificado pelas 15 horas. A partida, a contar para a jornada 25, começa às 3 da tarde no Estádio Desportivo das Aves. Já sabe, toda a informação e atualização constante na página de notícias da Norte Literal TV. Estamos também na MEO Interactiva, na posição 18-25-15. E também, então, na MEO, estamos sempre consigo, em qualquer parte do mundo. Fique bem, fique na companhia da Norte Literal TV. E um bom fim de semana. E um bom fim de semana.